Vou dar uma olhada. Não tem foto, não tem capa, não tem porra nenhuma. Aí que tu sabe que o cara tá falando coisas interessantes. É. Mais questões aí. É isso aí, acabou. Ah, acabou? Não tinha os Super Bagos entrando? Peraí, eu acho que entrou mais algum aqui. Deixa eu dar uma olhada. Cortes Nacionais Podcast. Uma coisa sobre canal de corte é que eles estão ficando meio sem nome, né? Eles estão ficando sem nome e sem caráter também. É, isso aí. Ah, esses nunca tiveram. Nunca tiveram, concorda? A gente tem que distribuir uns strikezinhos aí que o pessoal tá passando. Final de semana aí, galera, levou uns strikezinhos. Minha DM do Instagram deu uma enchida. Mas os caras deprimidos, né? Os caras meio tristes. Porque é incrível que todo mundo que tem canal de corte... É triste? Não, tipo, é muito fudido e o canal de corte é tipo o plano A da vida da pessoa. Sim. O cara, desculpa, mas isso não é plano de vida, né? O canal de corte, cara. Se o YouTube decidir que não vai ter canal de corte... Você tá fudido. Inclusive, eles estão quase decidindo isso. É, eu apoio. Eu apoio o YouTube. Eu não apoio, não. Vai matar você. Vai me matar. Até toda a gente. Mas deixa os oficiais só. Se tiver entre... Vai matar a gente. Colchete oficial. É ruim pra gente. Horrível pra gente. Mas a gente tem direito ao nosso canal de até os piratas? Até os piratas. Por quê? Não, é bom pra gente. Porque eles divulgam você, cara. Não, isso eu sei. Mas é que os caras se passam, né? Mas vai perder o alcance. O potencial do podcast vai acabar. Não, mas eles podem divulgar, mas com limites, né? Não, isso tem que ter. Mas se o YouTube cortar tudo, vai fuder a gente. É, tinha que cortar coisa muito fora, assim, do que aconteceu. Tinha que dar o controle pra gente. Dá o contentedir pra gente. E aí a gente, em vez de ter que ficar dando strike, a gente só... Pela ferramenta dele, só estuda, entendeu? E a gente tem o controle maior. Mas nunca vão dar isso pra gente. Mas o aviso pra galera dos canais de corte... Ah, é. Usou o horário, né? O nosso horário. Cara, é assim. É muito simples. Você não quer tomar... Não quer ter um e-mailzinho chegando lá na sua caixa de e-mails dizendo que seu canal foi derrubado? É muito simples. Na hora que acabou a deriva, você vai contar 36 horas e 7 minutos. Isso. É nessa que a galera cai, né? É nessa que ela cai. Caralho, é 36 horas? E 7 minutos. Bastante. A galera cai muito nos 7 minutos. Não respeita os... Ah, respeita 36 horas? Colocaram de sacanagem aqui. Isso, acho que é sacanagem. Acho que é sacanagem. Não, tem uma equipe. Tem uma equipe, galera. Pra monitorar. Um relógio. Suíço. É, pra monitorar esse tipo de coisa. Então, assim... Não fazer thumbnail apelativa. Isso aí é de caráter, né? Não mentir no título. Isso. É. Não focar só na coisa ruim também. O cara botou o convidado como se fosse um estuprador, cara. É. Lembra desse cara aí? O cara botou na thumbnail, assim, ele deu a entender que o cara assumiu que ele era pedófilo. Caralho. Sendo que o cara foi preso injustamente, né? Caralho. Foda. Então aí, é isso aí. A galera que eu dei strike aí no final de semana, que pediu desculpa, eu tirei o strike. Teve a galera que não pediu desculpa e ficou falando merda? Ficou. Então, essas são as regras, tá? 36 horas e 7 minutos. Como é que é o nome desse cara do canal de corte que tá ficando sem criatividade pra criar nome agora o pessoal? O Cortes Nacionais Podcast. Cortes Nacionais. E aí ele tem um oficial ainda. O cara tá... O cara pegou o território. O oficial é foda, né? O oficial do quê, mano? Óbvio que é oficial. Tem o único nacional, cara. Eu sou o Caio Delacro oficial. E é bom que o cara pegou ali o território nacional, né? Ele pegou só... Esse aqui é meu. Esse aqui é meu. Aí o próximo cara que quiser criar, ou ele vai criar regional, ou ele vai criar continental. Cortes separatistas. Cortes sul-americanos. Cortes sul-americanos, isso. E aí daqui a pouco o cara vai... Cortes globais. Vai ter? Vai ter daqui a pouco. Vai ter. Já tem cara fazendo cortes tipo de rogas. É, isso é... É, isso é...